Em 2004, a atriz Fernanda Pazlemi teve um breve relacionamento com o vocalista da banda J-Quest, Rogério Flauzino. Ainda em 2004, começou a namorar Bruno Diegues, que na época era o vocalista da banda de pagode Jeito Moleque. Eles ficaram juntos por quase dois anos, até maio de 2006. Em maio de 2008, iniciou o namoro com o ator Tiago Martins. Eles ficaram juntos por um ano e quatro meses. Em julho de 2011, namorou por cinco meses o lutador de MMA Gregor Grayson. Também namorou por cinco meses o diretor Bruno Martins, de outubro de 2012 a março de 2013. Em janeiro de 2015, começou a namorar o produtor de eventos Marcel Mangione. Eles ficaram juntos por nove meses. No final de 2016, começou a namorar o empresário Vinícius Longato. O namoro durou um ano. Fernanda Pazlemi está noiva do empresário Victor Sampaio. Eles se conheceram em janeiro de 2021 e estão juntos há dois anos e meio. Fernanda Pazlemi está noiva do empresário Vinícius Longato. 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 Fernanda Pazlemi está noiva do empresário Vinícius Longato.